Não adianta você reclamar, a murmuração, sabe o que é a murmuração? É uma reclamação descabida contra Deus. Você, quando murmura, você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente. Então, a murmuração deixa Deus indignado. Não murmure, não reclame. Você não tem o que fazer, dê graças a Deus e glória a Deus. O que é que eu vou falar? Dá graças a Deus e dá glória a Deus, meu filho. Já deu um graças a Deus hoje? Graças a Deus! Dá um alto aí. Já deu um glória a Deus, então dê um glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Entenda isso, querido. Essa é uma palavra para você. Eu não estou aqui. Eu não vivo fazendo argumentação filosófica. Meu negócio é a Bíblia. Pode murmurar, pode escrever bobagem aqui, pode caluniar, pode falar a besteira que quiser. Eu quero saber de você me refutar com a Bíblia e não com blá, 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 blá. É a Bíblia, ok? Eu estou dando a Bíblia, meu filho. A palavra de Deus diz Hebreus 4.12. É viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dos gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu creio no poder da palavra de Deus. Leia a Bíblia. É fonte de fé. Fonte de prosperidade. Fonte de santificação. Luz para o seu caminho. Fonte de entendimento e de conhecimento de Deus. É a palavra. A palavra. O que está faltando para essa geração é a palavra. Vivem só de informações de rede social. E não quero conhecimento. Porque informação, você não processa. Você recebe, descarta. Conhecimento, pensar, analisar, inferir, gastar tempo. E a geração de hoje não quer isso. A geração de hoje quer comida pronta. A geração de hoje, sabe, quer tudo prontinho. Não quer pagar preço por nada. Por isso que estão acreditando em qualquer um. Por isso que estão comendo qualquer comida. Por isso que não estão vendo a história das pessoas. De onde elas vêm. O que é que elas começaram. O que é que eles construíram. Qual é a sua história. E come qualquer comida porque faz sucesso em rede social. E depois não reclama da vida. É isso aí, meu filho. Depois não reclama da vida. E depois não reclama da vida. Legenda Adriana Zanotto